Oi gente linda, que boa tarde, tudo bom? Espero que estejam todos com saúde. O vídeo de hoje é para mostrar a Wanda, a Forbeze. A Wanda já abriu os botões, sabe? Só tem um para abrir, vou mostrar para vocês. Forbeze, Rodriguesia e as demais orquídeas que estão com flores ainda, que já abriram, que vão, as que estão para abrir, espalhanopes. Está tudo maravilhoso, muitas flores de orquídeas aqui. Olha, eu vou começar aqui pela mesa, né? O aranjo que eu fiz, ó, dia de semana eu coloco lá dentro de casa e aí no decorrer da semana ela fica aqui, que daí é mais gostoso, ela pega a brisa, né? Da madrugada, por aqui pela varanda, é bom para ela estar lindo, né? O aranjo que eu mostrei, né? Gostei muito dele, ele está muito maravilhoso. Aqui está o tronquinho, ó. Está muito fofo estendendo a haste aqui, ó. Eu não sei se ela vai estender mais do que isso, mas isso aqui acho que é o último botãozinho, porque ela não, ela está assim, meio, está desidratada. Ela não está desidratada, ela está meio desidratada. E aqui está tudo lindo, aqui ela estendeu a haste, ó. E ainda bifurcou, gente. Não é fofo isso aqui? Aí aqui, ó, minhas miltonia, que estão tudo aqui, que eu vou fazer replante ainda, né? Que eu mostrei para vocês. Tá maravilhosa, ó. Que linda, perfumada. E aqui a mudinha que eu comprei, está com... Eu tirei da chuva, que chove muito aqui, né? Aí eu tirei ela, ela não abriu ainda aqui, não sei se vai vingar aqui a floração dela. Botei aqui junto também, tirei ela da chuvarada. Aí essas aqui... Não pegou chuva. Mas vieram encharcadas de lá já, por causa do substrato, né? E olha essa daqui, gente. Abriu aqui em casa, ó. Bem aberta já, maravilhosa. Vou tirar ela mais para cá para vocês verem, né? Também não fiz o replante ainda, está só aqui no vaso. Já comprei vaso para ela. Ó. Quero ir atrás de substrato, bom que está difícil de achar. Só acho com casca de pinos, que eu não gosto. Que linda essa catiléia aqui. É essa daqui, eu tenho a ideia dela aqui, né? É uma BLC Suzuki Hatch. Agora vamos ali por que dá de ver as demais orquídeas. Vamos lá para a Wanda, né? Antes de ir para a Wanda, gente, as falhanopes continuam aqui floridas, ó. Nesse arranjo suspenso. Tem algumas florzinhas de algumas que já foi, né? Só essa aqui que já perdeu uma flor. Ó. Essa daqui está fofa. Tem bastante claridade do sol, né? Não sei se vai dar para ver. Ó, a Wanda. É da Bem Roxa. Não sei se o celular vai mostrar, mas é um roxo bem escuro. E aí ela estava com a flor para aqui, ó. Para fora do beiral da idícula. Então, estava pegando sol e chuva. Aí eu coloquei ela mais para dentro lá, né? Junto com as outras, ó. Até acabar a floração. Depois ela retorna para cá, do local dela. Ela gosta dali. Aí eu vou trazê-la mais para baixo, mostrar de pertinho. Desci ela, gente, aqui só para mostrar. Depois eu retorno lá de novo, né? Olha só que linda. Está maravilhosa. Aqui é a raiz, né? Que está abraçando ela. Olha só a grossura da haste. Maravilhosa, né? Então, como eu já falei nos vídeos aí, eu rego todos os dias. O dia que eu estou cansada, eu não rego. Eu não vou perder a orquídea porque eu não deixei de regar uma à noite, né? E quando é bem calor, é de manhã e à noite. Agora no verão vai ser de manhã e à noite, para ela ficar seca aqui. Olha que... Ó. É um trabalhado, né? Parece um xadrez ali, um roxo. Falta esse botão aqui, ó. Saiu com nove botões, né? Falta esse para abrir ainda. Que lindo. Essa aqui ainda está crescendo. Abriu ontem essa menor aí, ó. Maravilhosa. E o adubo cada 30 dias, né? Com 20, 20, 20, que eu já mostrei para vocês, ó. E faça a rega antes. As raízes delas com a ponteira. Daí, aqui tem um negócio aqui que fez um buraco na raiz dela. Tem que descobrir o que é que é isso aqui. Burrifar aquele dine ali que já vai espirrar, já. As raízes delas estão perfeitas, tá? Aí vão, olha por que dá, por vida não ficar muito longa. A aloha continua aqui, linda, maravilhosa. A aloha, apesar da chuva arada, ela resiste o tempo. Aqui está vindo a floração da rodriguesa, quatro hastes florais. Aqui ainda permanece a Bracia Rekes. Aqui, ó, tá linda, com essa chuvarada linda. E lá, a Gomesa recusa, olha lá, ó. As quatro hastes que saíram, né? Ainda permanece a floração dela ali. Aqui, essa linda aqui, que tem um perfume também, também abriu, ó. Abriu mais floração aqui. Eu tenho a ideia dela, que uma menina deixou, tá anotado lá. Eu tenho que botar na plaquinha ainda, tá? Faltou tempo. É lindo, né? Ó, a florzinha é linda. Abrindo o Forbeze, aqui, ó. Veio quatro botões da Forbeze. É a primeira vez que a Forbeze coloca... Sai quatro botões. Aqui, junto com a Intermedia, tem uma Forbeze que está abrindo ali também, ó. Que é da mesma cor. Aqui, abriu essa catiléia aqui, gente, ó. Pegou uma chuva arada. A flor já não vai durar muito, né? Nesse tronco aqui, ela sempre abre um botão. Eu ganhei do filho, ele comprou no mercado e me deu. É a única catiléia que eu consigo floração. É essa que o filho me deu do mercado. Ela tem um perfume gostoso. Porque as outras que eu comprei, eu não consigo floração. Não vai pra frente. Dei essa aqui, não sei se... Essa aça floral dela aqui, eu não sei se ela vai vir floração. Mas eu acho que essa daqui não vai vingar. Só essa. Ela é a... A Portia Querulha. Ó, aqui, ó. Anaquelo, né? Anaquelo, vê as peças aqui. Aqui, ó. Botões, né? A Forbeze, que tá junto com a intermédia, abriu só um botão ali. Aqui, os quatro botões, né? E sempre vinha dois botões. Eu botava um e abria outro. Agora, abriu quatro e ficou. Então, cada vez melhorando mais a floração dela. Ela tá aqui, ó. E eu quero fazer replante, mas tô com medo de mexer com ela. Essa aqui, abriu só essa, gente. Esse botãozinho aqui, mas já é o suficiente. Olha que fofa. É a Maxilaria Twinifolia. Já é o suficiente pra perfumar tudo. E aqui tem o cheiro de cada orquídeo, então tá perfumado, né? Aqui eu vou mostrar minhas falhanopes ali, que eu não mostrei. Eu acho que permanece ali ainda, ó. Da coquedama e do tronquinho, as fofas ali. Aqui as falhanopes do tronquinho continuam tudo linda, maravilhosa. Abrindo cada vez mais botões, né? Essa aqui não abriu botões ainda, mas tá um bem grande já. E tá tudo lindo aqui. Ó. A branca continua linda também, ó. Perfeita a floração. Aí eu vou mostrar lá o moscato, que já tá abrindo, né? Antes de mostrar a moscata, eu já vou mostrar aqui essa falhanopes que eu coloquei na churrasqueira aqui pra enfeitar. Aqui a moscata, tá, gente? Que tá abrindo, ó. Elas não tão abrindo todas já de uma vez. Elas tão... Abriu esses dois cachos aqui. E cada flor... E olha a cor dessa flor. Lindo, né? O cacho. Ó. Daí ela... Eu prendi... Elas tão naquele vaso ali. Daí eu prendi, assim, com o cabo da vassoura. Olha isso aqui, gente, ó. Ela tem esses... Ó. Os pelinhos ali. Maravilhoso de lindo, né? Ó. 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 Olha esse espelhinho, assim, ó. Ó. Você vê ele bem de pertinho. É lindo. Aí as... Lá na frente tá tudo assim. Daí eu vou mostrar quando abrir tudo, tá? Ó. Lá na frente tá assim. Aí essa aqui é que abriu ano passado. Ela tá abrindo outra esse ano, que eu já mostrei pra vocês. Essa aqui também, ó. Mandou outra haste. A grapete também tá vindo floração, ó. Tá linda. E aqui... A minha vanda teres, ela... Abriu outro botão, né? Que eu mostrei pra vocês abrindo um só. Abriu... Esse aqui já, também. Os dois botões lindos. Dura muito a floração. Pegou muita chuva aí. E esse aqui é o dendróbio, né? Que eu comprei lá. E... Ainda não abriu nenhum botão. E abortou vários aqui, ó. Abortou vários. E esse aqui, ó. Esse aqui abortou um. Ele é... Eu peguei a ideia com ele lá, com o professor, né? Ele é o dendróbio crisotóxico. Acertei o nome. Falei pra ele que eu não ia conseguir pronunciar, né? E aí, ele pronunciou pra mim no áudio, no celular. Então, era isso aí o vídeo. Espero que vocês tenham gostado de ver a floração das orquídeas, que é muito bom. Gostoso ver flores de orquídea. E se gostou, então se inscreva. Ative o sininho pra estar sempre vendo as maravilhas aqui no canal Maria Vitalina. E deixe seu joinha. Obrigada, muita saúde e paz no coração de cada um.